Ai, gente, bora. Bora fazer um churrasco? Não, Casey, não. Churrasco hoje não. Eu vou comer um brigadeiro hoje. O que tem? Você sabe que depois de comer um brigadeiro, eu vou ter que correr pelo menos umas 6 horas nessa ciclovia aqui pra emagrecer, né? Mais? Isso. A última vez que eu vi você correndo, eu vi você parecer que era um patinete andando sozinha. Ó, ridícula. Saiba você que eu quero chegar na academia, eu quero ver a galera toda falando, ó lá, chegou o monstro, chegou o monstro. Você sabe, é assim que eles falam pros sarados na academia. Aham. Gente, nossa. É isso aí, querido. Tá vendo? Quando eu falo pra todo mundo, porque eu sou sarada, ninguém acredita. Mas eu quando chego no rurugar, todo mundo fala, ah, chegou o monstro, era chegou o monstro. Errada o monstro não tá. Bem, deixa eu me adiantar, vou lá buscar o leite condensado. Esquece as churrasco. Oi, gente. O que é isso? Oi, Deise. Deise de Deus, né? Cê tá gatinha, viu? O que é isso? Pode falar uma coisa. Cuidado, hein, Deise. Pra quem namora a Brit, eu não sei se isso é um elogio não, viu? Ô, patatinha, palhaça, vai onde toda maquiada assim? Vou no mercado, feia. É. Minha tia Geralda depositou o dinheiro pra comprar as coisas aqui de casa. Ai, gente, então bora. Bora fazer um churrasco, bora fazer o ratatá do churrasco. Gente, eu não quero saber de churrasco. O que importa é que eu vou completar meu álbum. Ai, você pensa nela mesmo. Marco, pra amor de Deus, é agora que a mamãeira aquece de vez, hein? Ai, preciosa. Ih, menina, eu fiquei sabendo que só resta um prêmio. Ai, Marco, vou no mercado contigo. Mas tô com a dor nas pernas, tu me empurrar no carrinho igual tu fazia quando era criança. Tá doida? Cê sabe que carrinho de supermercado não tem suspensão. Ai, para de me agredir isso, a gente é gladiça, deixa eu voltar no mercado, só não vai te dar uma suja. É o meio que você fala do seu irmão, e não desce que capaz a movimentação do jeitinho que arrepina Veste com meu coração Vamos ver como ficou essa delicinha. Ai, credo, que nojo. Bem, tomara que tenha ficado bom, pelo menos, né? Ai, tá um frio. Que nojo. Maicon. É isso? Pera que eu tô com frio, tá raladento, tô com idade. Olha aqui, o que você tá botando na panela, Maicon? Vai fazer no banho. Ah, Maicon, no banheiro tá entupido o jogabalde. Ô mãe, para de ser rendícola, você sabe que isso aqui é o brigadeiro, tá com essa aparência rendícula, feia, por causa desse leite condensado vagabundo que a senhora mandou comprar. Ali, ó, sobrou três caixinhas ainda. Ah, vai aproveitar pra levar pro Jurandir, sabia? Eu acho que o Jurandir vai tomar esse leite. Eu não tô preocupado em ele tomar leite. Quero que ele coma uma vaca. Eu, hein? Sinceramente. Ô mãe, sério, já cansou dessa história de selo, né? Acabou, né, esse papo? Acabou. Não desisti, não. Aqui, ó. Que isso? Dá um look aqui, ó. Ó, e tá ficando bom, viu? Mãe, você não tá falsificando o selo, pelo amor de Deus. Isso é crime, mulher. Eu me falsifico desde jovem. Olha, os 30 primeiros homens que me pegaram eu falava que era virgem. No 31, eu falei, ah, não, agora não dá mais papo porque eles se conheciam. É verdade, dona Graça. Só de mentir. Então, por que você não pede auxílio, né? Auxílio é do governo, tá? E o governo não está me dando... Meu CPF está bloqueado no auxílio. Mãe, aqui, fala sério. Vê, se não ficou uma coisa mais linda desse mundo. Olha, dona Graça. Ficou igualzinho ao selo, ó. Mãe? Eu ia desmaiar, mas eu me recuperei na hora. Nossa, que bom. A sorte é que eu tô com o oxímetro bom. Olha aqui, ó. Como é que é assim que você tá causando? Que que é isso que você fez? Vocês fizeram... Que que é isso? Hein, cão? Não, mãe, mas tava... Não, era você. Era o outro cão. Que que vocês fizeram? Aqui, ó. Hein, cão? O selo? Não, não era com você, agora com ela. É foto 3x4 que vocês fizeram de vocês. É isso? Mãe, e agora, hein? A menina desde essa altura já deve ter comprado todos os selos. Ela só tem que se preocupar com o estômago dela. Com o estômago por quê, mãe? Porque a energia que eu mandei, essa menina tá com uma gastrite. Ai, cara. Não, só de leve aqui um... Só um negocinho aqui, ó. Tira. Ai. Uma fisgueda. É uma úlcerazinha de leve. Coisa ruim, mãe. E agora... Eu vou...